Vamos embora, gente! Se ela não voltar, eu mudo de interesse, vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desse mal de amar Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peixe o coração está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos casam e são um homem E copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado de açúcar Não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de interesse, vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de interesse, vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desse mal de amar Adelso, um pagodão Pagodão Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos casam e são um homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado de açúcar Deixa o povo cantar, deixa Se ela não voltar, eu mudo de interesse, vou morar no bar No bar eu sei que encontro um remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de interesse, vou morar no bar Senhor Clique, empreendimentos Desse mal de amar Eu sei que a cachaça não vai me enganar Boa noite, virgente Obrigado pela presença de cada um de vocês Vamos fazer dessa noite uma noite bem apaixonada, tá certo? O show do gostosinho é pra namorar beijando na boca, tá certo? Vamos lá, olha Joga, meu filho Que o povo tá apaixonado Sabe, um beijo bom seu E olha o que aconteceu Lucas Pacotão Quando você já amou Poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém Só pra você Quando você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá pra você O que é que você vem 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 Que as outras não tem De onde você vem 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 Poucas amooo E não dá pra você Sabe, um beijo bom seu Cadiz E olha o que aconteceu Deu certinho com o teu Meu prefeito Paulo Soltão E esse dor de coração Meu vereador Bilu Quantos você já foi Por causa dele vencer Quando me ouvindo de alguém Só tá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem vê Mas se tá quem vê Não dá você O que é que você tem Ei, que azul brazão tem De onde você vem Só os apaixonados agora canta Abre um beijo pô Doutor Ricardo Sorriso brilhante Um abraço pô Bora no rocha Bora no rocha Bora no rocha Sabe um beijo pô O seu Um abraço pô E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Bota a música Que esse povo tá Passo na ar, menino Ajuda eu aqui Me deu a toqueira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Atrás de água Com a sua cair Já me senti assim Eu tenho a doença Que tem um metro e sete Acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando o sintoma Meu peito tá doendo Tomará que ser de fato Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo Tomará que ser de fato Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Eu tenho a doença Tem um metro e sete Tem um metro e sete Acabou Fecha a conta Tá aumentando o sintoma Fecha a galera Meu peito tá doendo Dirigente Se for amor eu tô ferrado Meu peito tá doendo Adeus Adelson Pagodão Pagodão Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Show, Amélia Rodrigues Bora fazer a galera Toma um agora Joga, vem E tem seu bebê Pra me mandar passar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia Você acha que eu tô chato Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando Matando Me ligando pra vez Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Me ligando pra vez Mas tô compartilhando mágoa com vocês E deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar passar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber E deixa eu chorar E deixa eu chorar Pra me mandar passar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia É a minha família Eu poderia tá roubando Matando Me ligando pra vez Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Me ligando pra minha vez Mas tô compartilhando Deixa o povo Canta agora Deixa eu beber Pra me mandar passar o som Tem que sofrer o que eu sofri Senhor clique Empreendimentos Deixa eu beber Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia Era a minha Aplaudir Bota uma música bem apaixonada Bé Pra mexer com as emoções Girando seu coração Doutor Ricardo Sorriso brilhante Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te fez lá esquecer Do beijo dela O amor Forçado Bracassou Minha última seriedade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços Estrela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa por te machucar É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te fez lá esquecer do beijo dela O amor Lucas Lucas Pagodão Pagodão Lucas Pagodão Lucas Pagodão Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços Estrela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Manda boi, manda boi, manda boi, vem Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Diz que era amor Eu acreditei E por nós dois Eu perdi Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo O coração aumentou E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo Olha só o homem todo E por nós dois eu vou lutar E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Te dei amor Mas você brincou com o nosso amor Te dei amor Te dei amor Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou E agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora te digo que acabou Manda a música Manda a música Manda a música Bora tomar uma Dela na nossa Jéssica Ribeiro Caralho Ribeiro do Poupa Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata Solidão maltrata Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Com cachaça aguada Vou ficar de graça Vem me socorrer A rocha A gravação Tentando de cultura Jackson Abrações amigas Eleano Sandes Filha Sandes Abraço um pagodão Frusturado Abraço um garçom Abra esse bar Reserve o estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Fui eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais vou ver Fui eu quem vacilei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata Solidão maltrata Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Oh cachaça aguada Vou ficar de graça Vem me socorrer Oh cachaça andarei Amigo garçom Abraço um garçom Abra esse bar Reserve o estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Fui eu quem vacilei, agora estou sem a mulher, que eu mais amei Fui eu quem vacilei, agora estou sem a mulher, que tá roubando uma canta Eu quero beber, eu quero beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero beber Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer Eu quero beber, eu quero beber Eu quero beber Cachaça amurada, vou ficar de graça, vem me socorrer Cachaça amurada, vou ficar de graça, vem me socorrer Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Cachaça amurada, que dorme em cama separada Cachaça amurada, que tal vez que você tem dor Cachaça amurada, que tal vez que você tem dor Mas é a primeira vez Para de dizer que você tem dor Para de dizer que você tem dor Meu coração não te pertence mais Sorteiro, que tal vez que você tem dor Que dorme em campos separados Que na vez você teve dor Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E todo janto contra a boca Enquanto conheci você Entra antes do que Tá me ligando com essa voz de raiva Adeus, um pagodão Foi esse fim que você escolheu Meu coração não te pertence mais Para de dizer que te traí Solteiro não quer Maravilha Maravilha Adeus, um pagodão Como é que faz? Como é que faz? Quando o avante quer ser algo mais Quando o avante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o avante quer ser algo mais Quando o avante quer ser algo mais Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sempre de parte Onde tem que ser discreto Não chegasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um em meu lugar Apenas o um em meu lugar Apenas o um... O um em meu lugar Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem ter de forte Onde tem que ser discreto Não enxergasse o sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Deixa, deixa a velha Rodrigues cantar Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e soube se eu te vejo longe Filho da casa, filho que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não há nenhum real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e soube se eu te vejo longe Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Fã clube louco Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Para não, manda a música Manda a música, velho Bora Adeus, um pagodão Pagodão Meu prefeito Paulo Falcão Aquele abraço Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que O que me mantenha perto de você Posso eu fazer Capulé no cabelo Vigir os seus sonhos, sei lá Adebrou o seu beijo Pra ver se a barra vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisar pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser na covaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Deve esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desta esse amor em mim Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desta esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Passo ser na covaia Pra quando você fizer seus planos Deve esse beijo em mim Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Desta esse beijo em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de covaia Manda a música, manda a música, manda a música Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto